Para muitos seria a solução ofensiva do Atlético, até mesmo a solução em relação ao estilo de jogo, manteria mais o Atlético no ataque, a gente teria mais posse de bola, mas o que se viu foi distante disso, foi um Atlético que não conseguiu explorar profundidade, foi um Atlético que não conseguiu levar o perigo ao gol do Martins Silva, foi um Atlético pouco produtivo. A opção pelo Quarteto, como eu disse antes do jogo, ela não foi escolhida para o jogo certo, talvez, só que a realidade é que entre um momento de vários testes, quando o Quarteto foi escolhido ele não deu a resposta que se imaginava. E agora, o que fazer? Eu acho que existem caminhos distintos para a gente seguir, primeiro o caminho da manutenção e de acreditar no que esse Quarteto pode oferecer para a equipe, e segundo o Quarteto do Rompimento, o Quarteto onde a gente, o caminho do Rompimento, o caminho que a gente opta por outras opções, por outros jogadores, por outra maneira de se comportar ofensivamente a partir das peças que a gente escolhe. E eu quero começar falando sobre o caminho da manutenção, porque eu acho que qualquer ideia de jogo, independente se ela é absurda ou se ela é uma merda, ela precisa de tempo. O futebol, ele requer tempo, assim como qualquer esporte, é processo. Assim, a gente vê na própria NBA a evolução de jogadores de temporada, a partir de temporada, e você vê como nomes vão se fortalecendo. E no futebol não é diferente, então é muito precoce chegar aqui e falar que a gente nunca mais tem que usar o Quarteto, ou que esse Quarteto não deu certo, ou que esse Quarteto não serve mais. Eu acho que é um caminho que eu não gostaria de ver nem torcida, nem comissão técnica seguindo. Eu acho que é um Quarteto que em muitos momentos pode fazer muito sentido, eu acho que é um Quarteto que, mais entrosado, pode dar uma resposta muito melhor. Eu acho que é um Quarteto que, se tiver mais tempo de jogo, a gente pode entender quando os laterais vão subir. Será que o Pablo não precisava abrir um pouco mais? Será que o Vitor Bueno e o Terence não acabaram se colidindo numa mesma zona? Será que o Vitor Roque não precisava dar um pouquinho mais de profundidade? Isso são questões que precisam de ajustes. Não é no estalar de dedos que tudo vai funcionar perfeitamente e eu compreendo isso, só que faltou esse feeling. Eu acho que faltou esse feeling da comissão técnica, eu acho que faltou esse feeling até mesmo dessa pressão em cima do Paulo Turra de escalar esse Quarteto, de escalar esse Quarteto, de escalar esse Quarteto, se baseando em outros contextos. Porque quando a gente viu esse Quarteto oferecendo mais, em alguns momentos contra o CRB, em alguns momentos contra a Fluminense, em alguns momentos contra o Atlético Mineiro, mas sempre numa condição que o adversário já tinha vantagem. Então, naturalmente, acho que é quase involuntário do futebol ele baixar um pouco as linhas e deixar um pouco mais a bola com o Atlético. Só que quando a gente precisou se impor e ter a bola, a gente fazia até bons 10 minutos, mas a gente não consegue ter uma sequência ali no primeiro tempo, levando quase que perigo nenhum no primeiro tempo do Atlético. Eu estava revendo o Linha de Passe, que é o programa pós-jogo da ESPN, e eles definiram o primeiro tempo do Atlético como um horror e eu acho que tem isso. Eu acho que realmente foi um primeiro tempo péssimo e eu acho que o Quarteto colaborou para ser um primeiro tempo péssimo. Acho que faltou competitividade, acho que faltou capacidade de disputa, eu acho que faltou entendimento ali de quando a gente teria mais a bola, quando a gente não teria, quem abriria. Enfim, ah, mas isso é culpa do Turra. Eu não sei se é só culpa do Turra. Eu acho que o Turra, assim como os jogadores, tiveram muito pouco tempo para se buscar isso. Ah, mas poderia ter feito isso no Campeonato Paranaense. Poderia, mas aí você não tinha o Vitor Roque ao longo da competição, sabe? Você tinha ali que optar por um outro caminho, sempre utilizando um ponta e as coisas encaixaram muito bem. Eu não tinha por que romper naquele momento também com aquele modelo e a gente acabou adiando e quando a gente realmente precisou, acabou que não deu tão certo. Agora a gente fala um pouquinho do caminho que é não romper completamente, né? A gente falou aqui que talvez esse time precise de um pouco mais de sequência, precise de mais oportunidades de usar o Quarteto. Agora a gente vai não romper completamente, mas optar também por outro caminho no time titular. Porque, por exemplo, a gente viu uma excelente entrada do Romulo no time e a gente viu o Thiago Andrade ali, em alguns aspectos, ajudando a equipe. E a gente ainda tem Canóbio e a gente ainda tem Coelho. Eu tenho uma certeza, eu tenho uma certeza. Eu não acho que esse time tenha que jogar com dois pontos. Isso é assim, é inegociável na minha cabeça. Jogando com dois pontos, eu acho que o Atlético se fragiliza. Eu acho que o Atlético perde poder de agressividade. Eu acho que o Atlético perde poder de competitividade. Jogando com dois meias e um ponta, eu acho que a gente equilibra mais. Porque a gente tem o papel criativo e eu acho que a gente tem a profundidade. Acho que a gente tem o cara do drible, a gente tem o cara que vai pra cima, que vai gerar espaço quando a gente tiver um cenário ali mais fechado. E eu acho que você ainda permite ali uma dobra com o Pedrinho, que é um lateral de bom apoio. Pra quem não percebeu, foi por exemplo o Pedrinho que recuperou a bola do gol da vitória. Então, o Pedrinho ele vem num processo de crescimento. Eu sei que muitos torcedores ainda tratam o Pedrinho como se fosse o pior lateral do mundo. Eu não acredito que seja por aí. Eu acredito que seja um Pedrinho evoluindo. Então, o que eu penso como ideal? Vem comigo. Terence e Vitor Roque, eu acho que são titulares absolutos. Eu acho que esses dois não tem muito por que questionar. Sendo bem sincero com vocês. Eu acho que esses dois não tem muito por que questionar. Acho que são dois jogadores de um nível muito alto, ponto. Beleza. Você precisa compor mais duas vagas. Eu acho que você tem uma disputa entre três nomes numa vaga ao lado do Terence. E passa por Christian, passa por Alex e passa por Vitor Bueno. Christian e Alex te entregam um pouco mais de competitividade. Vitor Bueno te entrega um pouco mais de controle de jogo. O Christian, eu acho que se aproxima mais do Vitor Bueno e do Alex. Eu acho que ele fica mais nesse meio termo. E eu vejo o impacto maior de Vitor Bueno e de Alex Santana entrando no segundo tempo. Então, talvez nesse jogo contra o Flamengo, eu pensaria num Christian no seguinte aspecto. Um Christian ali em vários momentos aproximando do Terence. Mas um Christian também se revezando com o Fernandinho para o Fernandinho subir. Ah, Thiago, mas ninguém aguenta o jogo com três volantes. Pô, gente, se você não conseguir perceber a capacidade criativa de um Christian, a capacidade criativa de um Fernandinho, acabou. Porque esses caras, eles têm potencial de levar mais perigo para o gol do que um atacante. Só quero deixar isso claro. Beleza. Você conseguiu ter ali um meio campo encorpado, um meio campo com capacidade competitiva, um meio campo que tem condição de se aproximar, um meio campo que tem condição, por exemplo, de deixar o Terence numa posição confortável. Bota o Christian ali como meia pela direita, como ele entrou com o Maringá contra o Maringá no Campeonato Paranaense e acabou dando muito certo. Acabou fazendo gol da vitória. Então, acho que ele jogou assim contra o Goiás também. Não, foi o Cittadini que jogou mais à frente contra o Goiás. Então, eu pensaria nesse sentido. Christian e Fernandinho, cada um em um momento se aproximando do Terence. Outro voltando um pouquinho para receber essa bola da saída de bola, girar, ver o jogo de frente, inverter uma bola, tirar da pressão. E sobraria outra vaga, que é a vaga desse cara de aceleração, que é a vaga desse ponta. Eu gosto muito do Romulo, mas eu não acho que o Romulo seja a peça que a gente está procurando. Eu acho o Romulo um cara forte fisicamente, eu acho o Romulo um cara de boa capacidade de disputa, eu acho o Romulo um cara que pode se impor ali na área. Mas eu acho o Romulo muito peça para segundo tempo. Eu gosto desse Romulo entrando no segundo tempo. Ficaria muito entre Thiago Andrade e Coelho. Estão tirando o Coelho para o pior jogador do mundo. Eu acho que desde a temporada passada o Coelho tem uma média de participação em construção de jogada melhor do que os outros pontos que a gente tinha. Tanto o Vitinho quanto o Canobi. Eu acho que essa temporada teve momentos que ele foi mal, mas quem não foi mal em algum momento dessa temporada do Atlético? O Thiago eu acho que ele ainda precisa se provar numa capacidade de recompor um pouco melhor. Eu acho que o Thiago ele deixa o lateral sempre numa desvantagem muito grande. Apesar de ter bom poder de aceleração, bom poder de se conectar, se associa muito bem o Thiago Andrade. Mas um jogo que ele não erropasse, eu acho que isso é um mérito muito grande. Mas eu acho que o Coelho já na temporada passada foi nosso ponta com o melhor número de recomposição. Eu acho que ele dá esse contraste melhor. E até agora eu vi um Coelho sendo o cara do drible, sendo o cara da entrada na área, sendo o cara de gerar espaço até o fundo. É a melhor opção que a gente tem. Então hoje, se eu pudesse romper com o quarteto, se eu pudesse escalar o time contra o Flamengo, eu iria de Eric Fernandinho, Christian Terence, Coelho e Vitor Roque. Ah, pode ser uma merda, pode dar tudo errado. Pode, mas assim, eu acho que com o Christian a gente consegue manter mais ou menos a estrutura que deu mais certo no campeonato paranaense. Você ganha um pouco mais de competitividade do que com o Vitor Buena. E repito, acho que foi a nossa melhor opção para ter essa aceleração no último terço. E você não muda tanto a estrutura ofensiva. Você é o cara da amplitude. A gente viu que o Pablo não conseguiu fazer esse papel de amplitude. Então, assim, é mais ou menos isso que eu tenho que trazer para vocês. Eu acho que existem dois caminhos. Um caminho de romper, um caminho de seguir. Eu acho que os dois são válidos, tá? Mas eu talvez escolheria mais a dedo o jogo que a gente deveria optar com esse quarteto, sabe? Eu pelo menos iria nesse sentido. Tinha um pouquinho mais de cautela, entendendo. Pô, Alianza em casa, acho que é um jogo para o quarteto. Até mesmo, sei lá, o coxa, tal. Acho que o coxa é um jogo que a gente já provou que, pô, Vitor Buena, o Pablo e tal se encaixaram muito bem e fizeram uma grande partida no Campeonato Paranaense. Mas eu não sei se é para um jogo fora de casa de Libertadores. Enfim, tamo junto, é nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau.